Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a bota pantaneira de borracha com detalhe rosa Pra agradar as menininhas aí de plantão que gostam do rosa no visual Fazer um lookzinho legal na chuva Vai chegar agora o verão, essa bota é essencial pro seu dia a dia, tá? A gente tem ela toda preta também na cor No foscão aí, tá? É refletivo aqui, refletivo atrás É um calçado totalmente de borracha Não entra água, beleza? Vai do 33 ao 45, tá bom? Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na rua Pamplona, 932 Nosso WhatsApp é 011-9806-7042, beleza? Eu vou deixar o link na sacolinha aí pra quem quiser comprar também, valeu?